O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do vídeo com a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros, ocorrida em julho de 2022. Essa gravação foi apreendida na casa do ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, e embasou a operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado. O vídeo mostra Jair Bolsonaro cobrando ações antes da eleição que levou à vitória de Lula, com a ameaça de que haveria uma guerrilha no Brasil. A reunião do dia 5 de julho de 2022, no Palácio do Planalto, colocou Jair Bolsonaro frente à cúpula do governo. Todos os ministros participaram da reunião, civis e militares. No encontro marcado por cobranças e xingamentos, visivelmente irritado, o ex-presidente pede que divulguem informações falsas sobre o sistema de votação no Brasil. Nós vamos esperar chegar em 23, 24, para ser f*** do governo, porque não tiver providência de relatório. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai vir falar para mim. Por que eu não quero falar? Se apresentar um literário, toco. Agora, se não tiver o governo para me devolver o que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Na sequência, Bolsonaro faz insinuações, sem provas, de uma suposta intervenção do Supremo no resultado das urnas e ataca ministros do STF, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Os caras estão preparando tudo, pô. O Bruno ganhou o primeiro turno, na fraude. Alguém acredita que é Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita assim? Você grita, levanta os braços. Acredita que os governos 200 estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? A gravação foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O vídeo ajudou a embasar a operação da Polícia Federal desta quinta-feira contra uma suposta organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Os alvos da operação foram o ex-presidente e aliados. Aos ministros, Bolsonaro diz que chegou à presidência por um acaso, usando um palavrão. Essa cadeira aqui é uma cagada, tem que estar comigo, é uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada no bem, deixa bem claro. Como é que eu ganhei uma lição? Bolsonaro mostra a preocupação com o resultado das urnas e alerta que a reação dos ministros deve ocorrer antes das eleições. A comissão criada pelo TSE para fiscalizar o processo eleitoral foi alvo do general Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa de Bolsonaro. A comissão é para o inglês ser. Muita essa comissão se tornou a mesa discutindo uma proposta. É retórica, discurso, ataca a democracia. O então ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que se algo não for feito, todos serão responsabilizados. Nós aqui não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas todos nós vamos se f***. É isso aí, tá certo. Para deixar bem claro nisso. Ao iniciar as diretrizes, Bolsonaro diz que começaria a disseminar a informação falsa sobre as urnas eletrônicas para embaixadores. Ele tem que ser mais contundente, como vão começar a ser, com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Dias depois da reunião, em 18 de julho, Bolsonaro reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada e usou a estrutura do governo para atacar o sistema de votação brasileiro. Foi por essa reunião que, em junho do ano passado, Bolsonaro foi condenado pelo TSE e se tornou inelegível por oito anos. O último a falar, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que tinha a Agência Brasileira de Inteligência subordinada a ele, diz que vai espionar os adversários na eleição. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O militar sustenta que o que tem que ser feito precisa acontecer antes da eleição. Não vai ter revisão do barco. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. A reunião do dia 5 de julho de 2022 durou mais de quatro horas. A gravação total tem mais de uma hora e meia e foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal depois que um outro vídeo, editado com 30 minutos a menos e sem as falas golpistas dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio, apareceu em uma plataforma digital como material público. A liberação foi dada pela conta de e-mail do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira, logo depois da operação da PF contra o ex-presidente e aliados. Pela internet, o advogado Fábio Weingarten, que representa Jair Bolsonaro, disse que todas as opiniões do ex-presidente são públicas e os comentários fazem parte da democracia. Disse ainda que Bolsonaro condena e rejeita qualquer uso da força, numa referência à suposta intervenção militar. A defesa de Anderson Torres não vai se manifestar. Nós não tivemos retorno das defesas dos generais Augusto Heleno, Paulo Nogueira e Mauro Cid. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.